Doce Espírito Santo Vem pousar em mim Desce sobre a minha alma Doce calma, quero sentir Doce, doce Espírito Santo Vem pousar em mim Desce sobre a minha alma Doce calma, quero sentir Vem voando pra minha alma Liberdade eu quero gritar Vem como um rio envolvente Que me leva até Jesus Jesus, eu te amo Jesus, eu te adoro Gosto muito de você Navegar no teu rio É viver Navegar no teu rio É viver Vem voando pra minha alma Vem voando pra minha alma Liberdade eu quero gritar Vem voando pra minha alma 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 Jesus, eu te adoro Gosto muito de você Vem voando pra minha alma Navegar no teu rio É viver Navegar no teu rio É viver Navegar no teu rio É viver É viver Navegar no teu rio É viver É viver É viver É viver É viver Glória a Deus A Muralha Caíra Pois a unção que sai em mim É a unção de Jeová Faz o inferno estremecer E o crente triunfar Pode o surdo até ouvir Pode o mundo até gritar E o milagre acontecer Se você acreditar Sou profeta do Senhor E essa ordem Deus me deu Pois a unção que sai em mim É o poder que move a mão de Deus Sinta a unção de Deus Veja o poder Seja sacudido pela força e o poder Agora todo mal Já não resistirá Levante a mão de adora E Deus está neste lugar Sinta a unção de Deus Veja o poder Seja sacudido pela força e o poder Agora todo mal Já não resistirá Levante as mãos Que adora e Deus está neste lugar Ao herdeir as minhas mãos A muralha cairá Ao herdeir as minhas mãos O inimigo fugirá Pois a unção que sai em mim É a unção de Jeová Faz o inferno estremecer E o crente triunfar Pode o surdo até ouvir Pode o mudo até gritar E o milagre acontecer Se você acreditar Sou profeta do Senhor E essa ordem Deus me deu Pois a unção que sai em mim É o poder É o poder que move a mão de Deus Sinta a unção que sai em mim Veja o poder Seja sacudido pela força e o poder Agora todo mal Já não resistirá Levante as mãos Que adora e Deus está neste lugar Sinta a unção de Deus Veja o poder Seja sacudido pela força e o poder Agora todo mal Já não resistirá Levante as mãos Que adora e Deus está neste lugar Igreja Sinta a unção de Deus Aleluia Sinta a unção de Deus Veja o poder Seja sacudido pela força e o poder Agora todo mal Já não resistirá Levante as mãos Que adora e Deus está neste lugar Glória a Deus Lucas Aleluia Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo Amém? Irmãos Abram a Bíblia Por favor No Salmo 124 Nós vamos ler Salmo 124 E os dois primeiros versículos do Salmo 125 Se não fora o Senhor Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado Ora, diga Israel Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado Quando os homens se levantaram contra nós Eles então nos teriam engolido vivos Quando a sua ira se acendeu contra nós Então as águas teriam transbordado sobre nós E a corrente teria passado sobre a nossa alma Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma Bendito seja o Senhor Que não nos deu por presa aos seus dentes A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros O laço quebrou-se e nós escapamos O nosso socorro está em o nome do Senhor Que fez os céus e a terra Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião Que não se abala, mas permanece para sempre Como estão os montes, a roda de Jerusalém Assim o Senhor está em volta do seu povo Desde agora e para sempre Amém Glória a Deus Quando tento fazer o bem O mal já pratiquei Quando tento fazer o bem O mal já fiz Quando tento fazer o bem O mal já pratiquei Quando tento fazer o bem O mal já fiz Deixa-me, Senhor Se vir assim a Ti Deixa-me, Senhor Se vir assim a Ti Fale, pecador Mas eu amo a Ti, Senhor Pois minha vida Pois minha vida tem Eu sofro Meu espelho me condena Pois me sinto tão fraco Reflete a natureza De um pecador De um pecador De um pecador De um pecador Mas quando o sangue desce, no espelho Jesus aparece Dizendo, filho, eu te amo, mesmo assim Mas quando o sangue desce, no espelho Jesus aparece Dizendo, filho, eu te amo, mesmo assim Não há pecado que eu não perdoe Pois o meu sangue cobre tudo Onde abundou o pecado? Superabundou minha graça Não há pecado Não há pecado que eu não perdoe Pois o meu sangue cobre tudo Onde abundou o pecado? Superabundou minha graça Te ofereço o amor maior do mundo Pois você é a minha imagem Te ofereço o amor maior do mundo Pois você, pois você é a minha imagem Não há pecado que eu não perdoe Pois o meu sangue cobre tudo Jesus lava tudo Não há pecado que eu não perdoe Não há pecado que eu não perdoe Onde abundou o pecado Onde abundou o pecado? Onde abundou o pecado? Superabundou minha graça Não há pecado que eu não perdoe Te ofereço o amor maior do mundo Pois você é a minha imagem Aleluia Graças a Deus Irmãos Estamos aqui então Só lembrando aí Não esse domingo Próximo domingo Culto de ação de graça Pela vida do pastor José Luiz Queria também dizer Que muitas pessoas O diabo atacou Na saúde Então foi incrível assim Que parece que veio uma legião De demônios Para atacar a igreja Naquilo que o pastor Estava sendo atacado Então você pega lá em Alphaville As crianças Os adultos Aqui Tudo relacionado ao pulmão Né Nós ficamos só analisando Então com certeza Assim como foi lido aqui No salmo O laço do passarinheiro Veio Para tentar nos pegar Mas assim como Jerusalém Está cercada pelos muros Assim nós estamos cercados Pelo Senhor Então o Senhor Conta com a gente Para que nós possamos Levantar os clamores Levantar os louvores Levantar aqui as pregações E que nós possamos Possamos mostrar Assim como Josué e Caleb Que nós não temos medo De gigante Nós não temos medo De demônios Não temos medo do laço do passarinheiro Não temos medo do vale da sombra da morte Ainda que nós possamos passar Pelo vale da sombra da morte Não temeria mal algum Porque o Senhor Está comigo Ele nos toma pela mão direita Diz a palavra do Senhor E Ele passa Seja As montanhas Nas bênçãos Sejam os vales Nos desafios O Senhor Está De mal dada Com a igreja Voz da verdade Amém? Então foi assim Então Que nós continuemos Como diz a palavra Em prosseguir Continuemos a crescer Continuamos a crescer Continuamos a estar aí Grudados na firmeza do Evangelho Na palavra Nesses cultos E mais ainda Porque não nesse domingo Domingo que vem É um domingo de festa É um domingo de alegria Então Que nós possamos passar Essa semana Porque o diabo Vai tentar Te atingir Ele vai tentar Te atingir Ele vai tentar Te pegar Mas Eu sou daquele Que mesmo Que eu esteja Com o braço arrancado Mesmo que eu esteja Ferido Eu Estou com a arma Na mão E vou defender Seja o meu povo Seja o meu exército Seja a minha igreja Seja os meus pastores Ainda que eu esteja ferido Ainda que eu esteja Caído Ainda que Alguma coisa Alguma circunstância contrária O diabo pode querer Plantar qualquer coisa Mas ele vai saber Ele tem que saber Que nós não somos Crentes de circunstâncias Nós somos Crentes Porque aquele que nos amou Primeiro Demonstrou o seu amor Na cruz do Calvário E de graça De graça Nos ofereceu a vida eterna Então o amor de Deus Nos constrange E isso faz com que nós Servamos a Ele Com todas as nossas forças Amém? Então Dias de festa Independente de circunstâncias Independente de guerra Independente de De qualquer coisa Nós estaremos louvando E glorificando O nome do Senhor Amém Sei Que Tu estás Ao meu lado Posso descansar E confiar Pelos vales Pensei em estar Sozinho Mas A Sua mão Me alcançou No silêncio Você Me ensinou A Seguir em paz Sem dúvidas Sei Que Tu Estás Ao meu lado Posso descansar Posso descansar E confiar Pelos vales Pensei em estar Sozinho Mas A Tua mão Me alcançou No silêncio Você Me ensinou A Seguir em paz Sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida Tudo pode Tudo pode O que crer Não há razão Para temer Ele é Deus De palavra Você tem tudo Pra vencer Tudo pode O que crer Não há razão Para temer Ele é Deus De palavra Você tem tudo Pra vencer Tudo pode O que crer Não há razão Para temer Ele é Deus Que palavra Você tem tudo Pra vencer O que crer O que crer Não há razão O que crer Não há razão O que crer O que crer O que crer Não há razão O que crer Vocês Tudo pode O que crer Não há razão pra temer Ele é Deus Você tem tudo pra vencer Tudo pode O que crer Não há razão pra temer Ele é Deus De palavras Você tem tudo pra vencer Oh 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 André Cadê a Vera Tá aí Vem aqui Vamos fazer uma oração aqui então Ela acabou de ser assaltada irmãos Colocaram a arma Não chegou você Então já escreveram ali pra mim já Você foi assaltado e o que filha O que aconteceu Obrigada E aí E aí Amém, então vamos orar só pelo livramento Tem uma tentativa de assalto, né? Eu vou orar então Põe aqui, põe a mão nela, Paulo Henrique, por favor Estenda suas mãos pra cá, irmãos Senhor amado, em nome de Jesus, eu abençoo agora a Vera Através do seu Espírito Santo, que é consolador Entra agora, Senhor, no corpo dela Entra agora na mente, vá no coração Vá nos sentimentos e tire, Senhor Toda aquela má impressão Tire, Senhor, todo medo Tire em nome de Jesus Agora, Senhor amado Tudo aquilo que o diabo quis semear Na vida dela Eu amarro e expulso em nome de Jesus Repreendo todos os demônios E em nome de Jesus Que os anjos do Senhor acampem ao redor E que nenhum mal aconteça Te agradecemos pelo livramento Agradecemos pelos anjos ao redor Continue nos abençoando Continue livrando este povo Em nome de Jesus Amém Dá uma salva de palmas aí, irmãos Para o Senhor Que é livramento Paz do Senhor, igreja Abra a tua Bíblia no livro de números Capítulo 9 Capítulo 10, perdão Números 10 Pode se assentar, igreja Igreja, quando o povo saiu do Egito Deus deu várias coordenadas para Moisés Várias dicas Várias regras para ele seguir Vamos ler o que está escrito no versículo 2 De números 10 É Deus falando para Moisés Falou assim, olha Faze-te duas trombetas de prata De obra batida as farás E elas te servirão para a convocação da congregação E para a partida dos arraiais Igreja, aparentemente uma coisa simples Duas trombetas de prata Vamos ler o que está escrito no versículo 9 É Deus que continuou falando E quando na vossa terra Saíres a pelejar contra o inimigo Que vos oprime Também tocareis as trombetas Retinindo E perante o Senhor vosso Deus Haverá lembrança de vós E sereis salvos Salvos de vossos inimigos Igreja, olha que coisa estranha Deus disse assim Olha, vocês vão para a guerra E vocês vão tocando as trombetas Hoje nós não tocamos mais trombetas Mas a nossa trombeta hoje É a oração para Deus Olha só Deus não disse assim para o povo Vocês não vão para a guerra Ou eu vou pelejar por vocês Disse, quando vocês forem para a guerra Toquem as trombetas É Deus dizendo para você Quando você estiver com problema Estiver na dificuldade Ore 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 sem parar Olha o que Deus disse para Moisés Está dizendo para você Hoje exatamente isso Olha Na parte final do versículo E perante o Senhor vosso Deus Haverá lembrança de vós E sereis salvos de vossos inimigos Igreja, vamos orar sem cessar O Senhor está dizendo para nós hoje Continue orando Eu vou te dar o livramento Eu vou te livrar do inimigo Eu sou o teu Deus Só não pare de orar Assim como o povo tocava trombeta A sua obrigação O seu dever é orar Receba isso e confie O Senhor vai te livrar O Senhor vai te tirar desta guerra Em nome de Jesus Amém Além do rio azul As ruas são de ouro e de cristal Ali tudo é vida Ali tudo é paz Morte e choro Nunca mais Tristeza e dor Nunca mais Mais uma vez Além do rio azul Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Verei o grande rio da vida Claro Claro como o cristal Verei a face do meu mestre querido Não haverá Não haverá Mais noite Ali Não haverá Nem um tremor Nenhum amor Verei o grande rio da vida Verei o grande rio da vida E não Não haverá Seu corpo em ti Não, não haverá Não, não haverá Mais noite Ali Não haverá Nem um tremor Nem um tremor Lure Verei os olhos De Jesus E tocaré Seu corpo em mim As nações Andarão a sua luz E as portas jamais se fecharão A cidade é de ouro puro De jaspe é seu muro Além do rio azul Morte, choro, tristeza e dor Nunca mais, nunca mais Morte, choro, tristeza e dor Nunca mais, nunca mais Morte, choro, tristeza e dor Nunca mais, nunca mais Morte, choro, tristeza e dor Nunca mais Além do rio azul Amém Aleluia Irmãos Eu acho que alguns estavam aqui domingo Ficaram sabendo Que meu filho pequeno, Vito, estava com pneumonia E como o pastor José Alessandro falou O pastor José Luiz também, com pneumonia E parece que houve um mover nessa igreja Que o inimigo quis atacar Para avaliar a nossa igreja Isso tem um ponto positivo Que é sinal que estamos incomodando O reino espiritual Estamos incomodando o lado do inimigo E que estamos fazendo a diferença Que esse púlpito não é vazio Eu queria agradecer a todos pela oração O Vito foi internado com uma forte pneumonia Na sexta-feira à noite Os médicos tinham previsão para ele de alta De uns 10, 12 dias, mais ou menos E foi assim Eu cheguei na sexta-noite no hospital Eu vi ele lá com uma febre altíssima Remédio, não passava, não cortava a febre O médico disse assim Que não vou mais dar remédio para esse menino Senão vai acabar dando alguma coisa nele Pegou ele, colocou numa bacia de água gelada Ele ficou mergulhado lá A polícia abaixava a febre Amenizou um pouco Aí precisavam achar a veia dele Para poder aplicar o remédio E fazer o exame de sangue E como ele é gordinho Não achavam a veia dele Ele era muito gordinho Enfim, furaram os dois braços dele Furaram o pé dele também Nada Foram conseguir achar a veia dele Isso foi na sexta No sábado de manhã Acharam as veias dele E no sábado de manhã A Carla me ligou E falou assim Olha, estamos indo para o hospital São Camilo Que é um hospital maior O Vito vai ficar internado lá Quando eu fui ver ele à tarde Estava muito mal Mas muito mal mesmo Aí entramos em contato Com o pastor Alessandro Com o pastor Rebeca Com o pessoal do grupo de oração Estamos orando para o pastor Falando assim Olha, como é que uma pessoa A gente vai orar aí Já que estamos orando Para o pastor Vamos orar para ele também Que o inimigo está furioso conosco E assim Mexendo com o filho da gente É um jeito de Que o inimigo Acho que ele achou Para dar uma balançada na gente Não destruturar Mas dar uma balançada na gente Porque estamos todos firmes em oração Todos fortes E ele vai procurando Ele vai sondando Sondando Até achar uma entrada Que ele pode dar uma balançada na gente Mas aí que está o poder da oração Temos que orar, irmão Orar é muito importante Orar sozinho Mas quando oramos juntos Como uma igreja Não há força do inferno que prevaleça Não há força E oramos mesmo Pode sentar um pouquinho, irmão Eu sei que muitos irmãos oraram E quando foi um domingo Eu não pude vir aqui Porque o Miguel também Estava ruim também Então a Carla ficou no hospital com o Vitor E ficou o Miguel em casa Aí eu pude acompanhar o culto aqui Aí eu vi a pastor Rebeca Levantando um clamor Pelo Vitor E o pastor Alessandro disse Que saindo daqui Ele passaria lá no hospital Para orar por ele E foi o que aconteceu O pastor chegou lá já meia-noite Já era, né, pastor? Não vendo? Uma da manhã Uma da manhã já era já, né? Eu já nem estava Não podia ficar mais lá O pastor conseguiu entrar Eu já não podia ficar lá mais Aí E foi uma coisa assim Extraordinária O mover de Deus Foi extraordinário Que na segunda-feira de manhã O pastor orou Vocês oraram aqui por ele Na segunda-feira de manhã Quando a médica chegou Ela olhava assim Para o raio-x dele Para os exames dele Olhava para a carinha dele E ele dando risada Para a cara dela Porque ele é super contentinho, né? E ela não entendia Como aquela criança Que estava em previsão De ter alta De 10 a 12 dias Já estava daquele jeito A gente já se passava Vários dias E para a honra e glória Do nosso Senhor Jesus Cristo O Victor já está em casa Está sendo medicado em casa Está bem melhor Agradeço a Deus E agradeço aos irmãos Pela oração E continuamos assim, irmãos Em breve nosso pastor Vai estar aqui conosco também Que é uma benção extraordinária O que Deus tem feito Nesta igreja Amém Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Irmãos Abram aí Josué Capítulo 1 Josué No começo da Bíblia Josué Capítulo 1 Aleluia Glória a Deus Versículos de 6 a 9 Amém Olha aqui É para confirmar O que foi dito Desde o começo do culto Por todo mundo que leu Por todo mundo que falou aqui Esforça-te E tem bom ânimo Porque tu farás a este povo Herdar a terra Que jurei a seus pais lhes daria Então somente esforça-te E tem muito bom ânimo Para teres o cuidado De fazer conforme Toda a lei Do meu servo Moisés Te ordenou Dela Dessa lei Que Moisés falou Que foi a lei Que veio de Deus Não te desvies Nem para a direita E nem para a esquerda Para que Prudentemente Essa lei Te conduza Por onde quer que você andar Não se aparte da sua boca O livro dessa lei Antes Medita nele De dia E de noite Para que tenhas cuidado De fazer conforme A tudo que nele Está escrito Porque então É de ter bom ânimo E em nome de Jesus Agora nós vamos levantar E nós vamos declarar Que o Senhor Jesus É o Senhor da nossa vida E que o Senhor Jesus É o vencedor E que nossa vida Está entregue a Ele E que nós vamos Nos esforçar E que nós vamos Fugir da aparência do mal O que é a aparência do mal? Aquilo que você acha Que não é tão mal assim Mas tem aparência de mal Foge Foge da língua maldizente Foge do diabo Te colocar coisinha na cabeça Foge do pecado Foge daquilo que desagrada a Deus Foge de pessoa Que te puxa pra baixo Foge de gente Que te traz maldição Foge Esforça-te E tem bom ânimo Porque o Senhor Teu Deus É contigo Por onde quer que você andar Aleluia Meu Jesus Salvador Outro igual Não há Todos os dias Quero cantar As maravilhas De Teu Amor Consolo Abrigo Força e refúgio É o Senhor Com todo o meu ser Com tudo o que sou Sempre Te adorarei Aleluia Atame ao Senhor Único digno Aleluia Poder, majestade Louvores ao Rei Montanha Montanha Se prostrem E ru Chãos Mare Ao sol De Teu Nome Alegre Te louvo Por Teus Grandes feitos Firmado Estarei Sempre Te amarei Incomparáveis Incomparáveis São Tuas Todas Pra mim Meu Jesus Salvador Outro igual Não há Canta, igreja Quantas maravilhas Tem feito Aleluia Consolo Consolo Abrigo Força e refúgio É o Senhor Com todo o meu ser Com tudo o que sou Sempre Te adorarei Aleluia Aclame ao Senhor Aclame ao Senhor Toda a terra E cantei Poder, majestade Longores ao Rei Montanhas Montanhas e prostrem E ru Chãos País Ao som De Teu Nome Alegre Te louvo Por Teus Grandes feitos Firmado 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 Estarei Sempre Te Amarei Incomparáveis Incomparáveis São Tumas profetas Incomparáveis Incomparáveis São Tuas promessas Incomparáveis São as Tuas promessas Pra mim Glória a Deus Graças a Deus Vamos ofertar então Dizimar ao Senhor Você tem aí um envelope No seu banco E que as bênçãos do Senhor Possam ser derramadas Sobre vocês Em nome de Jesus Amém? Quem tá feliz Diga amém Irmãos Então É ofertando É dizimando Ao Senhor Que a gente Resolve a nossa Parte financeira Lembra do que a gente Sempre fala Os dízimos Não é nem na época De Moisés O pessoal fala que O dízimo Tem a ver com a lei O dízimo É antes da lei Já Abraão Tinha dizimado Amém? Tem pessoas que Que não dizimam E tem pessoas que buscam Na palavra do Senhor Se justificar Para não dizimar Como tem pessoas que buscam Na palavra do Senhor Para beber um pouco Como tem pessoas que buscam Na palavra do Senhor Para pecar um pouco Então a palavra do Senhor Ela é contextual Do começo ao fim Então as ofertas Então as ofertas E os dízimos Fazem parte Da obediência Que o nosso mestre Requisita da gente Amém? Então é assim que a gente Consegue bloquear O devorador É assim que a gente consegue Eliminar da nossa vida Toda a parte financeira Eu já ouvi pessoas Que Que não são crentes Que já me falaram assim Ah você teve sorte Na vida Olha irmãos É porque não conhecem A palavra do Senhor Porque se servissem Ao Senhor E obedecessem E cumprissem Aquilo que Deus pede Como tem outros aqui Que são abençoados Muitas pessoas São abençoadas É porque isso é real É Deus que move E executa E hoje na palavra do Senhor Você vai ver Que Ele Que Ele Preparou algo Para você Para que você fosse Diferenciado Aqui nessa terra Você fosse Diferenciado Para melhor Para comer As gorduras Da terra Aqui Então Os dízimos As ofertas Fazem parte De uma vida Financeira Abençoada Só quero dizer isso Você Oferta Aquilo que você tem Nunca faça Aquilo que você Não pode fazer Faça o seu melhor Deus conhece O coração O homem julga A aparência Mas Deus conhece O coração Então Faça De coração Eu queria dizer Uma coisa também O dízimo E as ofertas É algo pessoal Entre você e Deus Pessoal Se eu posso Eu posso estar em discordância Na minha empresa Eu posso estar em discordância Com meu vizinho Eu posso estar em discordância Com não sei quem Eu nunca deixei de ofertar E nunca deixei de dizimar Se você mostrar para mim Falar assim Eu quero viver como Jesus viveu Se espelha nele Se espelha nos apóstolos Se espelha nos pastores Que aí você sempre vai estar jogando você Para cima Sempre você vai estar buscando algo maior Mas eu vou dizer E a minha família Na dificuldade Nós vamos cumprir Aquilo que Deus colocou Vamos tentar Vamos fazer nosso melhor Para cumprir Aquilo que Deus Colocou para nós Amém? De todo o coração Irmãos Com todo o amor É que eu falo para vocês Amém? Isso é ilusão do diabo O diabo tenta por algum motivo Te atacar Para que você Não oferte Não dizime E a sua vida financeira Seja ruim Esse é o objetivo dele Então eu levanto minha mão Em nome de Jesus Senhor Santifica essas ofertas Santifica esses pactos Santifica esses dízimos E em nome de Jesus Abençoa todas as pessoas Que estão ofertando E as pessoas que não estão ofertando Que tu possa Em nome de Jesus Dar condição Para que elas possam Ser ofertantes Seja condição no conhecimento Ou seja condição Financeira Para que eles possam Também Cumprir Nesta parte Em nome de Jesus Eu declaro as bênçãos As janelas dos céus Se abrem Sobre essa igreja Em nome de Jesus Amém Então pode ver Nós vamos cantar Amém Música As ondas são tão grandes, estou a não fragar E olho para trás, me vejo um salvador E sinto-me seguro, alívio da minha torcão E eu então ao lado, ali bem do seu lado Chego ao porto desejado Chego ao porto desejado Chego ao porto desejado Chego ao porto desejado Às vezes o meu problema parece muito grande E sinto o Senhor de mim distante Meu anjo é pequeno em pleno alto mar As ondas são tão grandes, estou a não fragar E olho para trás, me vejo um salvador E sinto-me seguro, alívio da minha torcão E eu então ao lado, ali bem do seu lado Chego ao porto desejado Chego ao porto desejado Chego ao porto desejado Chego ao porto desejado Venha a bonança Vai embora, tormenta De paz e alegria A minha alma sustenta Acalma os ventos Acalma este mar Vou ele no barco Eu posso gritar Chego ao porto desejado Chego ao porto desejado Chego ao porto desejado Chego ao porto desejado Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Ligamos na terra e é ligado no céu. Incrível. E estive com o pastor também. Estivemos lá ontem à noite e o pastor já está assim que não dá nem para segurar ele lá dentro da casa. Nós estamos quase trancando lá e passando cadeado. Que o pastor já chegou sexta-feira e eu estou lá na empresa e de repente ele me liga quem está chegando lá na empresa. Ele? Um frio ele de camisa manga curta. Eu falei, não pode ser. Eu falei, alguma coisa está errada. Eu falei, não, está certo. O homem está bom já. Mas eu e a pastora Rebeca fica no pé, né? Aí nós tomamos um café lá. Graças a Deus, irmãos. Agora é só a questão de ele tomar mais uns 10 dias aí o antibiótico para poder eliminar. na alta dele saiu como melhorado, né? E nós cremos que ele está curado. É uma questão de dia só para respeitar, né? Só para respeitar os médicos. Mas eu tenho certeza absoluta que o pastor está curado. E no domingo que vem ele estará aqui em nome de Jesus. E aí eu vou dizer para você. Segura, se segurar nessa cadeira que o chão vai tremer. Graças a Deus. Eu queria que você abrisse, então, no Salmo 33. Não, quer saber, irmãos? Abra na 1 Coríntios. 1 Coríntios 1. 1 Coríntios 1. Versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dEle, em Jesus Cristo, o qual, para nós, foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor, amém? Então, Deus escolheu as coisas que são loucas para confundir as que são certinhas, né? É meio louco assim. As coisas de Deus são meio loucas. Você acha que uma oração, você passar e ver uma turma ajoelhada, com as mãos levantadas, intercedendo de madrugada, é uma coisa normal? É uma coisa louca. Que isso confunde as coisas que são sábias, porque a sabedoria é você se capacitar para você resolver os seus problemas. A sabedoria é você pensar positivo. A sabedoria é você acordar de manhã, olhar no espelho e falar assim, eu sou feliz. Eu posso vencer no dia de hoje. Não tem? A sabedoria chinesa, a sabedoria, sei lá o que for, sei lá o que for, humana, filosófica, seja qual for. Isso daí, irmãos, resolve, é que nem você tomar uma, sabe quando você toma um café que você fica mais acelerado? Eu vou falar o café. Você toma o café e fica mais acelerado. Tira aí, amor. Irmãos, aquela foto nossa lá ficou top, hein? Que todo mundo ficou com a mão levantada e a pastora Rebeca tirou dali, para mandá-la para o pastor. Ficou lindo demais, né? Ficou todo mundo assim, nós juntamos, levantamos as mãos. Irmãos, isso aí é intimidar o inimigo, né? É intimidar o inimigo. Hoje eu fui subir para fechar uma janela lá, quebrou o negócio, enfiei minha perna, quase que arrebentou, né? Porque o diabo estava furioso. Eu tinha acabado de preparar a pregação, falei assim, Senhor, manda fogo hoje, em nome de Jesus. Aí, quando eu levantei, que eu fui fechar a janela, que eu pisei no negócio, o negócio afundou. E aí, eu tomei banho depois, com o pé latejando, mas falei, o diabo está furioso. E eu estou feliz. Eu estou alegre. Quanto mais, quanto mais ele fica furioso comigo, mais eu me alegro. Mais eu vou trabalhar para Deus, mais eu vou me lançar nas coisas de Deus. Você também não? Dá um glória a Deus aí, se você também. Então, é bênção pura. Então, Deus escolheu as coisas loucas? Eu não sei, mas a palavra do Senhor diz que você foi escolhido. Talvez eu não te conheça muito bem. Mas você tem um pouco de cara de louco aí, todo mundo. A gente tem um pouco de cara de doido. É um crente doido, que levanta a mão e sai orando, de madrugada fica mandando mensagem. E fica todo mundo orando, e convocação para lá, convocação para lá. E falar de povo doido, que nem minha avó falava. O povo doido. Esse povo doido é o povo de Deus. É o povo que mexe no mundo espiritual. É o povo que é vencedor. É o povo que é louco, que usa das coisas loucas que Deus criou, para confundir as sábias. Então, nós estamos no caminho certo, viu irmãos? Porque quanto mais louco nós ficamos, quanto mais assim, usamos das coisas loucas, mais Deus tem abençoado. Então, ele escolheu as coisas loucas, para confundir as sábias. Escolheu as fracas, para confundir as fortes. Presta atenção. Davi estava lá, no meio do pasto, menino, magro. Se você olhar, não tinha capacidade nenhuma. Se você olhasse, não era o para ser escolhido. O pai não tinha ele como o forte da casa. Tinha ele como o mais fraco da casa. Tinha ele como o desprezado da casa. Tinha ele como o eliminado da mesa do jantar. Ele não jantava com os pais. A mãe depois preparava, ele jantava depois. Deus escolheu as coisas fracas, para confundir as coisas fortes. Para vencer as coisas fortes. Ó, escolheu as coisas fracas deste mundo, para confundir as fortes. Aí, escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Deus pega o menino lá no meio do pasto, de repente, joga um óleo na cabeça dele, ele não está nem entendendo muito o que que é. Deus chama as pessoas, escolhe as pessoas, traz as pessoas, elas estão sentadas na cadeira, e elas nem sabem aonde, quais os caminhos, que são muito mais altos que os nossos caminhos, que nós iremos percorrer com Deus, parece que eu sou fraco, parece que eu sou desprezível, parece que eu estou jogado no canto, parece que eu não tenho atenção. Deus escolheu você, para confundir as coisas que são fortes, Deus escolheu você, que parece que você não tem perspectiva nenhuma, parece que você está desprezado, vencido, jogado, tido como vergonha para a sociedade, mas, Deus pega você, e faz um novo projeto com você. É isso que Deus vai fazer aqui hoje, quem crê, diga amém. Irmão, eu só estou começando, só estou começando, porque nós vamos pisar na cabeça do diabo aqui, até o final desse culto, e eu tenho certeza absoluta, que nós iremos sair com mais uma bênção, em nome de Jesus. Deus, Deus tem nos capacitado, Deus tem nos transformado, uma coisa é certa, nós podemos ser tidos como fracos, podemos ser tidos como desprezíveis, ser tidos como a vergonha do mundo, mas uma coisa eu vou dizer para você, se você fizer como Davi, que era simplesmente um entregador de queijo, tido como nada, mas que você, mesmo lá, sendo desprezado, mas você, colocando essas palavras dentro do seu coração, cantando louvores e adorando o Senhor, e quando você tiver a sua oportunidade, você vai vir, você vai ouvir, e você vai falar assim, quem é esse incircunciso? Incircunciso? Então, peraí, o que quer dizer incircunciso? Acho que todos sabem, incircunciso, circuncidado, é aquela pessoa que pertencia ao povo de Deus, o homem que cortava o prepúcio, como a operação da firmose, esse era o circuncidado. Então, quando Davi ouve e fala assim, quem é esse incircunciso? Incircunciso? Mas Deus tem pacto com o homem que tem a, como se fosse a operação da firmose? Deus faz um pacto desse? Deus fez as coisas loucas para confundir as sábias, Deus fez as coisas desprezíveis para confundir as coisas fortes, você que é tido como não é nada, presta atenção, você não foi feito para ficar no meio do nada, você não foi feito para ficar nessa situação que você está, você foi feito para confundir as coisas fortes, você foi feito como uma coisa que parece que não é, mas para confundir as que são. E aí você vai entrar na batalha, porque você é meio louco, você é meio louco, para as coisas de Deus eu sou meio louco, irmãos, é em nome de Jesus, não é meu pé que arromba a porta, mas é em nome de Jesus, é em nome de Jesus que nós atingiremos o objetivo. Então Davi vem, Davi vem, vai subindo e ouve a palavra do gigante, e fala assim, quem é esse incircunciso aí? O que está acontecendo no meio do exército de Israel? O exército forte, um exército preparado para batalha, para batalhar com arma na cintura, que foi feito para a guerra, e um menino que vem ali, aparentemente fraco, um menino que vem e fala assim, eu vou em nome do Senhor dos exércitos, ou seja, eu não olho para mim mesmo, mas eu vou em nome do Senhor dos exércitos, Amém. Vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorisse nele, então abra agora lá no Salmo 33, Deus, elegeu, você, Deus, elegeu, para você, uma igreja, Deus, elegeu, para você, um sacerdote, Deus, elegeu, para você, um rei, Salmo 33, versículo 12, bem-aventurada, é a nação, cujo Deus, é o Senhor, e o povo, que ele escolheu, para a sua herança, presta atenção, você, Deus, está te chamando, de bem-aventurado, Deus, está te chamando, está dizendo assim, eu sou, o seu Senhor, então, Deus, elegeu um povo, Deus, elegeu uma nação, Deus, escolheu um povo, para ele, assim como, Deus, escolheu Davi, irmãos, presta atenção, e toma posse da bênção, talvez, a palavra do Senhor, fala que você, é tido como desprezível, mas, aquele que é escolhido, pelo Senhor, não despreza, a palavra dele, não despreza, a palavra do Senhor, é como a prata, é como as riquezas, escondidas, mas, tem pessoas, que desprezam, tem pessoas, que querem atender, a sua vontade, quer atender, a sua necessidade, o seu prazer, olha irmãos, aqui é uma igreja, que incomoda, incomoda, assim como eu aprendi, com o meu pastor, aqui vai ter que ter santidade, jovem, não vai ter que ter, relação sexual, vocês estão tendo, relações sexuais, estão com cara de pau, olhando para Deus, então, é hora de parar, é hora de fazer um pacto, é hora de tomar vergonha na cara, olhar, para o seu futuro, aquilo que você quer de Deus, escolher um caminho, que seja um caminho de bênção, nós temos que, endireitar as nossas veredas, olha irmãos, eu vou pregar, sinceramente, gostou, não gostou, não gostou, não gostou, entendeu, é a palavra do Senhor, aqui se prega a palavra do Senhor, e eu sou um pastor, que prega a palavra do Senhor, homem casado, anda com o homem casado, homem solteiro, anda com o homem solteiro, é assim que eu aprendi do meu pastor, sabe por quê? Porque homem solteiro, é diferente de homem casado, então, presta atenção, vocês podem se relacionar, mas vocês tem que saber o limite, tem que saber o limite, não pode achar, que as coisas são naturais, para cair, basta estar de pé, diz a palavra do Senhor, serve para mim e para você, então, é hora de endireitar as veredas, Deus te escolheu, Deus te elegeu, para te colocar num alto monte, Deus te escolheu, para pegar o óleo dele, que é o óleo sagrado, para pegar esse óleo sagrado, ungir a sua cabeça, e daqui para frente, você passar a ter uma vida de bens, passar a ter uma vida de prosperidade, passar a ter uma vida de abundância, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Deus, veio para dar vida, e vida em abundância, então assim, quando eu conheci a palavra do Senhor, eu cheguei, eu estava namorando na época, e eu cheguei para minha namorada, que não era da igreja, e falei assim, nós não vamos ter mais relação, então onde está o servo do Senhor, onde está o amor, por Deus, depois eu fui tido como zoado, ficaram me zoando o tempo inteiro, aonde eu morava, e daí? e daí? eu olho para o caminho que eu escolhi hoje, eu olho onde Deus tem nos colocado hoje, e eu agradeço a Deus, e eu ajoelho, e eu oro, se eu pudesse, eu pulava no pescoço dele, porque, eu fiz a escolha certa, então, presta atenção, jovem, se apegue nos caminhos do Senhor, os prazeres carnais, são ilusão, mas o prazer com o seu Deus, é o maior prazer, busque o batismo com o Espírito Santo, busque as coisas de Deus, se entregue no altar do Senhor, de uma vez, e fala assim, Senhor, sabe que nem aquela mulher, que chegou, quebrou o vaso de perfume, lavou os pés de Jesus, e se jogou de uma maneira que, onde estão esses crentes? Onde estão essas pessoas, esses jovens, que vão demonstrar esse amor por Jesus? nós vamos lutar até o fim, seja o que for, posso até me expor, mas eu vou pregar a palavra do Senhor, a palavra do Senhor, nessa noite, é que Ele te elegeu, Ele elegeu para você, Ele se elegeu como seu Deus, está aqui, bem-aventurada, é a nação, cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu, para a sua herança, Ele escolheu vocês, como herança, e Ele vai abençoar vocês, se vocês tomarem um posicionamento com Deus, um posicionamento de, de fidelidade, um posicionamento de obediência, Deus está dizendo, eu sou seu Deus, eu vou te abençoar, é hoje irmãos, é hoje, Deus elegeu para você, uma igreja, abra lá em primeira reis, um pouquinho para trás, sabe o que eu vejo irmãos, eu vejo no evangelho hoje, virou uma coisa muito, sabe, sei lá, eu estou há 15 anos, sei lá, 18 anos convertido, e assim, eu vi, nesses 15 anos, o meio gospel, mudar bastante, mudar bastante, eu vejo hoje, muitas pessoas que, que buscam pessoas, mas eu não vejo pessoas, que estão buscando a Deus, eu vejo, mas a grande minoria, a grande maioria, eu vejo pessoas, que buscam pessoas, pessoas que buscam, um meio social, pessoas que buscam, um lugar, aonde possa vir, e ter amizade, a igreja não é um lugar, que tem ali, o cartão do ponto, para a gente bater, e ir embora, nós não vestimos, colocamos a nossa melhor roupa, para vir aqui, e depois irmos comer pizza, ou comer lanche, ou brincar, nós, quando entramos nesse lugar, nós entramos, eu penso, que nós entramos aqui, para fazer um culto racional, sabendo exatamente, qual é a prioridade, nessa noite, depois, se eu for comer, amém, se eu não for comer, amém também, se o irmão, amigo, quiser sair comigo, amém, se não quiser, também amém, também, mas o principal, o objetivo, de nós estarmos aqui, nessa noite, foi louvar, e bem dizer, o nome de Jesus, esse é o principal, então, em tudo, na nossa vida, quando a gente é novo, quando a gente é jovem, a gente não tem noção das coisas, então, você tem que, eleger para você, um sacerdote, Deus, a palavra do Senhor, diz que ele elegeu, um sacerdote, ele elegeu para você, uma igreja, para você estar, ele elegeu, um sacerdote, para você, ele elegeu, para você, o rei, que é ele mesmo, então, Deus se preocupou, ele tem você, como herança dele, quando a gente é jovem, a gente, às vezes, não dá valor, para as coisas, não que a gente, é mal, não que o jovem, é mal, de falar assim, ah, eu não quero isso, eu não quero aquilo, porque ele é mal, não, porque ele não tem noção, ele não tem o senso, de responsabilidade, do que é, vir a um cu, do que é, colocar a vida dele, nos caminhos do Senhor, do que é, se concentrar, na palavra do Senhor, no momento, em que o pastor, está falando, no que é, se espelhar, nos homens de Deus, para que ele, possa ter uma vida, abençoada, então, o senso, de responsabilidade, a, a, a importância, o senso de importância, não é o mesmo, é a mesma coisa, quando nós, quando eu estava, na, na universidade, e prestar atenção, numa aula de, sei lá o que, química, hoje eu falo, nossa, se eu pudesse, ter a condição, de participar, da, da universidade, e poder aprender, eu acho que eu ia sentar, na primeira cadeira, eu ia querer aprender, ser o melhor, olha, meus irmãos, a vontade, eu tenho vontade, de fazer medicina, hoje, que eu estive lá, nos hospitais, eu falei, esses médicos aqui, ficava olhando, eles de avental, falavam assim, que bonito, né, de branco, e chega lá, e todo mundo, doutor, doutor, eu falei, nossa, que legal, se eu tivesse a oportunidade, de fazer medicina, eu falo para o André, a advocacia, então, quando você tem, uma certa maturidade, você consegue, dar a importância, as coisas, então, por isso, que nesse momento, é importante, o papel dos pais, é importante, o papel das mães, é importante, até para os casais, que são casais jovens, eu, quando, casado jovem, o pastor José Luiz, até hoje, me orienta, até hoje, orienta, a pastora Rebeca, até hoje, nos orienta, para que a gente, possa, ter, uma conduta, onde a gente, vai ser abençoado, então, é importante, para vocês jovens, ouvirem os pais, é importante, para vocês jovens, entrarem na casa do Senhor, e, confiarem, a vida de vocês, na vida dos seus pastores, nas mãos dos seus pastores, nas mãos, deste lugar, Deus elegeu, esse lugar, para ser um lugar, de adoração, 1ª Reis 8, eu falei, versículo 48, ó que benção, e se se converterem a ti, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, na terra de seus inimigos, que os levaram em cativeiro, e orarem a ti, para a banda da terra, que deste a seus pais, para esta cidade, que elegeste, e para esta casa, que edifiquei ao teu nome, ouve então, nos céus, assento da tua habitação, a sua oração, e a sua súplica, e faz-lhe justiça, e perdoa ao teu povo, que houver pecado contra ti, e todas as suas prevaricações, com que houverem prevaricado, e fazê-lhes misericórdia, perante aqueles, que tem, que os tem cativos, para que deles, tenham compaixão, porque são o teu povo, e a tua herança, que tiraste da terra, do Egito, no meio do forno de ferro, para que os teus olhos, estejam abertos, a súplica do teu servo, e a súplica do teu povo de Israel, a fim de os ouvires, em tudo, quanto clamarem a ti, então este lugar, foi eleito por Deus, este lugar, foi feito por Deus, para que nós possamos, estar aqui, entrar aqui, não para bater um ponto, não para depois do culto, termos uma programação, mas nós entramos, nesse lugar, aonde nós possamos, nos ajoelhar, aonde nós possamos, nos humilhar, colocar as nossas súplicas, colocar as nossas orações, e o nosso Deus, que ele se elegeu, como Deus para nós, ele nos tem como herança, os ouvidos dele, não estão fechados, a sua petição, os olhos dele, estão abertos, olhando para a sua situação, amém, então Deus, nos elegeu, povo escolhido, Deus, se elegeu, como nosso Deus, olha que lindo irmão, é como, como você, adotar uma criança, você com amor, com a predisposição, de você falar assim, eu me elejo agora, pai dessa criança, mãe dessa criança, e agora eu cuido, eu dou tudo, eu não deixo faltar nada, eu vou dar educação, eu vou dar suporte, vai ter um quarto, vai ter uma cama, vai ter um cobertor, vai ter alimento, vai ter educação, vai ter um futuro, eu vou cuidar, eu vou dedicar a minha própria vida, pela vida dele, ele se elegeu, como Deus, é, essa, essa, preocupação, esse cuidado, é o que o nosso Deus, imagina, ele tem aqui, vocês são a minha herança, é a menina dos meus olhos, e ele, se elegeu, como Deus, para cuidar de você, ele, ele elegeu, para te educar, na palavra, ele se elegeu, como Deus, para poder, fazer com os seus caminhos, sejam caminhos, melhores, sem espinhos, sem problemas, pode ver, todo pai, toda mãe, que sofreu, eu tenho meus avós, que moravam lá na roça, lá no interior, e que, e que quiseram o melhor, para os filhos, e os filhos, quiseram o melhor, para os filhos deles, seja na educação, seja no que for, Deus, que é o melhor, para você, Deus, que é o melhor, para o seu filho, Deus, que é o melhor, para a sua posteridade, ele se elegeu, o seu Deus, amém, então eu vou, eu tinha até separado, dois aqui, por, por tema, mas como eu quero acelerar, eu vou, eu vou passar um só, Deus elegeu, sacerdotes, sacerdotes, para você, vai lá em números, 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 vamos nesse aqui, capítulo 3, versículo 12, e eu, Eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel Em lugar de todo o primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel E os levitas serão meus Porque todo o primogênito meu é Desde o dia em que feri todo o primogênito na terra do Egito Santifiquei para mim todo o primogênito em Israel Desde o homem até o animal Meus serão e eu sou o Senhor Agora vai no 17, rapidinho Capítulo 17 Versículo 6 Falou pois Moisés aos filhos de Israel e todos os seus maiorais Deram-lhe cada um uma vara Para cada maioral uma vara Segundo as casas de seus pais doze varas E a vara de Arão estava entre as suas varas E Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho Sucedeu pois que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho E eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia Porque produzia flores e brotava renovos e deram amêndoas Então Moisés trouxe todas as varas de diante do Senhor a todos os filhos de Israel E eles o viram e tomaram cada um a sua vara Então o Senhor disse a Moisés Torna por a vara de Arão perante o testemunho Para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes Assim farás acabar as suas murmurações contra mim E não morrerão E Moisés fez assim Como lhe ordenaram ao Senhor Assim fez Olha para cá O povo estava reclamando O povo estava murmurando contra Deus Porque só tinha Só tinha Arão e Moisés Só eles Tidos como sacerdotes Como levitas Não entrando no teor da história Mas rapidamente para a gente terminar Que eu não quero me alongar É assim irmãos Deus escolhe pessoas Deus escolhe famílias Para que sirvam ao Senhor E Deus fez um teste E colocou as varas E falou a vara que florescer Nós vamos mostrar para ele Você vai mostrar para ele a vara que vai florescer Uma vara Sem estar plantada Sem ter água Sem ter nada Uma vara Um pedaço de madeira Um pedaço de pau Foi colocado E floresceu Sem ter água Sem ter Adubo Sem ter nada Floresceu pelo poder de Deus Então Deus elegeu para vocês Ele se elegeu como Deus Deus elegeu para vocês Um templo De adoração Um lugar onde vocês colocarão as suas súplicas Os seus problemas Onde vocês ali pedirão E os ouvidos dele Estarão abertos E Deus colocou para você Para vocês Sacerdotes Sacerdotes Que vocês possam Assim Analisar E E ter o discernimento E ter o discernimento De quem são os seus sacerdotes De quem são as pessoas Que te trazem a palavra Quais são as pessoas Que estão neste lugar E que foram escolhidas Eu quando entrei na família Do pastor Zé Luiz Eu nunca pedi para ser pastor Nunca pedi para estar no público Nunca Pelo contrário Eu quando cheguei Sentei ali Com a minha calça big Com o meu tênis De skatista Com o meu camisetão Sentei ali Comecei a namorar A filha do pastor Sem noção nenhuma Aonde eu estava entrando Mas não teve como Café da manhã Coisas de Deus Almoço Coisas de Deus Jantar As coisas de Deus Final de Domingo Era culto de manhã Em Nem lembrou E Alphaville Culto de manhã Em Alphaville Culto à tarde Em Sorocaba Culto à noite Em Santo André Eu já comecei Meu namoro assim Eu já falei Vamos nessa Não sabia nem Onde está entrando Irmãos Assim como Deus Tem escolhido aqui Pessoas É muito importante Que vocês Possam analisar Ter o discernimento De quem são Seus sacerdotes E se a vara Desse sacerdote Floresce Porque é pela Vara florescida Que Deus mostrou Deus mostrou Diante do povo A vara florescida Para que o povo Visse A vida O relacionamento Dele Com Moisés Com Arão E o relacionamento Dele Com as outras Tribos Deus escolheu Deus escolheu Então que vocês Possam tirar O melhor De Moisés Que vocês Possam tirar O melhor De Arão Que vocês Possam tirar O melhor Daqueles que Trazem a palavra Se vocês Têm visto Que a vara Floresce Na vida Do pastor José Luiz Eu que estou Dentro da casa Meu Deus Meu Deus Esse homem Tido como Desprezível Tido como Fraco Tido como O que não é Mas Deus Escolhe Aqueles que Não são Aqueles que São desprezíveis Aqueles que Aparentemente Não é dado Crédito E não é dado Valor E Deus Faz florescer A vara Deus faz Com que a vida Seja próspera Então Irmãos Deus Se elegeu Como seu Deus Deus Elegeu Um lugar Para você Para que você Daqui Deste lugar Você possa Tirar o melhor Dele E através Dos pastores Através dos Sacerdotes Dessa igreja Você possa Tirar o melhor De Deus O melhor Dos seus pastores Então Em nome de Jesus Para que você Não morra Assim como Falou aqui Moisés Para que não Morra Os seus projetos Para que não Morra Os seus sonhos Para que não Morra Que você Possa reconhecer Porque O que é ligado Na terra É ligado No céu O que é desligado O que é desligado Na terra É desligado No céu Então Que o sangue De Jesus Possa Fazer com que A gente Reflita sobre Tudo isso Sobre o que nós Estamos participando Aqui hoje Eu não falei Mas eu Na segunda Feira em Alphaville Eu falei Eu não sei Se ele está Aqui Mas se tiver Também Irmão Eu vou dar O testemunho A hora que acabou A pregação Veio um rapaz Aqui E ele veio chorando De soluçar No domingo No domingo Aqui Ele veio chorando De soluçar E ele falou Assim Pastor Eu não sabia Eu ia fazer Besteira Hoje eu ia fazer Besteira Mas Deus Me trouxe aqui Fez eu entrar Nesta igreja E eu ia tirar A minha vida E ia tirar A vida De outra pessoa Porque aconteceu Um negócio Muito grave E eu vi E eu ia Tirar a minha vida E a vida Dessa pessoa Irmãos Entrar Neste lugar Entrar Numa igreja Entrar No templo Do Senhor E estar No meio Do mover Do Espírito Santo Presta atenção Quando a gente Prepara a mensagem Quando a gente Vai subir Nesse pulpo A gente ora Santifica Porque aqui Nós estamos falando De vidas Nós estamos falando De almas Nós estamos falando De pessoas Que ou vão entrar Aqui Para se matar Se não receber Uma palavra Se mata Ou Vão entrar Para a vida eterna Olha Olha o quanto É sério Você subir Um púlpito Olha o quanto É sério Você pregar A palavra Do Senhor Olha o quanto É sério Você participar Então Irmãos Assim Foi um mover Do Espírito Santo Aqui Absurdo No domingo Foi um culto De poder Hoje É um culto De ensinamento É um culto De conscientização Do que Do que é Esse lugar Esse lugar Não é formado Por paredes De concreto Esse lugar Não é formado Por vida De carne Esse lugar Não é formado Aqui por Palavras Vãs Esse lugar Existe uma coisa Aqui Que é uma Uma palavra De salvação Uma palavra Que tira As pessoas Do inferno E levam Para a vida Eterna Então Deus Se elegeu Como Deus Para nós Deus elegeu Este lugar Para ser A nossa igreja Deus elegeu Sacerdotes Aqui para você Cada Cada item Desse daqui Existe um compromisso Um compromisso Com ele Porque ele Te escolheu Um compromisso Com esta igreja Porque esta igreja Abre as portas E está aqui Disponível Para que você Possa entrar E Deus Escolheu Pastores E pastoras Que tem compromisso Com a vida De vocês E jamais E jamais Nós vamos subir Neste pulpo Sem Sem antes Assim Estarmos preparados Para o que é Isto daqui Bem Eu vou terminar Eu vou terminar Então ele te escolheu Como sendo desprezível As coisas loucas Para confundir As sábias Abra lá em 1ª Pedro E fique de pé Eu falei assim Para a pastora Rebeca Como diz Como diz A palavra do Senhor A seara é grande E poucos são os ceifeiros Se a seara é grande E poucos são os ceifeiros Os ceifeiros terão muito trabalho Muito trabalho E aí Com rede de trabalho A gente não corre não Viu irmãos 1ª Pedro Capítulo 2 Versículo 6 Pelo que também Na escritura Se contém Eis que põe em Sião A pedra principal Da esquina Eleita E preciosa E quem nela Crer Não será confundido Assim para vós Os que credes É preciosa Mas para os rebeldes A pedra que os edificadores Reprovaram Essa foi A principal da esquina E uma pedra de tropeço E rocha de escândalo Para aqueles que tropeçam Na palavra Sendo desobedientes Para os que também Foram destinados Mas vós Povo de Deus Sois a geração eleita O sacerdócio real A nação santa O povo adquirido Com preço Preço que nós não pagamos Mas foi adquirido Com preço Para que anuncieis As virtudes Daquele que vos chamou Das trevas Para a sua maravilhosa luz Amém? Amém irmãos? A pedra principal Da esquina Ela está Neste templo Ela está No coração Dos sacerdotes Ela está No coração Do povo Quando nós entramos Neste lugar É como se Nós ficamos De pé aqui Porque Na parte carnal Nós somos formados De músculos E de ossos E existe um sistema Central Que dá o comando E nós nos equilibramos E nós estamos De pé Na carne Porque nós temos Uma estrutura Dentro de nós Fomos formados De nervos De carne De ossos De órgãos De um sistema De comando Mas na parte Espiritual Foi colocado Dentro do nosso Coração Uma pedra De esquina Foi colocada A pedra Principal Sabe qual é A pedra Principal? Sabe aquela Porta Que é uma Porta Que em cima Ela é redonda Assim E aqui Existe uma Pedra Que ela é Chanfrada Assim Essa pedra É a pedra Principal Que segura A estrutura Da casa Então na nossa Parte espiritual Foi colocada Uma pedra Principal Dentro do nosso Coração E em nome Do Senhor Jesus Cristo Ele Nos elegeu Ele nos elegeu Para sermos Ó Geração Eleita Sacerdócio Real Nação Santa Povo Adquirido Para que Anuncieis As virtudes Daquele Que vos Chamou Das trevas Para a sua Maravilhosa Luz Ele nos tira Das trevas E nos traz A luz Ele quer o que Conosco? Compromisso Compromisso Essa pedra Dentro do teu coração Pedra Principal Ela quer que Você se afaste Do pecado Ela quer que Você se afaste Do sexo Ilícito Ela quer que Você se afaste Das palavras Torpes Ela quer que Você se afaste Da carnalidade Ela quer que Você se aproxime Da santidade Ela quer que Você se aproxime Das coisas Que são do alto Ela quer que Você se aproxime Da santificação Para que As virtudes Deste Deus As virtudes Do Espírito Santo Sejam em você Uma luz E você E você Passa a brilhar E não apenas As coisas Que são carnais Que segura Essa estrutura E que Move Através do sistema Nervoso Move as coisas Que dão prazer Para essa carne Mas a pedra Principal A pedra de esquina Ela quer que As coisas espirituais Sejam movidas Na nossa vida O diabo pode Ficar furioso Pode vir Qualquer retaliação Sobre a sua vida Mas eu Escolhi Servir A Deus Eu Escolhi A santidade Eu Escolhi Ser Sacerdote Real Nação Santa Povo eleito Em nome De Jesus Pare De andar Nas trevas Pare De ser a vergonha Pare Que o diabo Fica lá Te expondo Pare Se afaste A sua oportunidade Em nome de Jesus Você é luz Você é mais Do que vencedor Você é cabeça E não é carne Eu não é cauda Você é cabeça Você nasceu Pra comer as gorduras Você não nasceu Pra sofrer Então esse Deus Que se elegeu Como pai Além de se eleger Como pai Elegeu um lugar De adoração Um lugar Que todas as Quintas-feiras E todos os domingos Eu tenho Pra onde ir Eu tenho pai Eu não estou solto No mundo Eu tenho casa Eu não estou perdido Na rua E me deu Pastores Sacerdotes Que se preocupam Com a minha vida Eu não me preocupo Por quanto você Vai ofertar Ou deixar de ofertar Mas eu me preocupo Por quanto você Vai santificar Ou quanto você Vai se afastar Do mal Sabe irmãos Eu me preocupo Mais com isso Então em nome Do Senhor Jesus Ele mesmo aqui Deus Amou o mundo De tal maneira Que deu O seu filho Unigênito Para todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha A vida eterna Porque ele te amou De tal maneira Que eu não sei explicar Eu queria fazer uma oração Se você puder vir aqui na frente Quem quiser Eu vou fazer uma oração Aqui de intercessão E se você Tem passado alguma dificuldade E se você Tem passado algum processo Na sua vida Aonde Você sente Que as coisas Não estão caminhando Da maneira Que deveriam Estar Encaminhada Pode vir aqui Da maneira Que deveria Estar encaminhada É hoje O Espírito Santo Do Senhor Vai mover as coisas E em nome Do Senhor Jesus Nós tomamos Um posicionamento Posicionamento Aqui é sua casa É esse lugar É esse lugar mesmo Onde ele disse Para você entrar Colocar as suas petições Expor a sua situação E é aqui Neste lugar E simbolicamente Hoje Hoje aqui É o Santíssimo Ali Salomão Estava falando Salomão Estava dizendo Mas aqui O próprio Deus O próprio Espírito Santo Está aqui Em nome De Jesus Porque Nós fomos feitos Para confundir As coisas Sábias E como eu disse No domingo Nós viemos Para desfazer As obras Do diabo Então Se as obras Do diabo Estão querendo Dar o laço Na sua vida Estão querendo Aí te amarrar Em alguma situação Em nome Do Senhor Jesus É hoje Estendam suas mãos Para cá Igreja Estendam todas as mãos Em nome Do Senhor Jesus Eu declaro Agora Pelo poder Do Seu nome Senhor Pela autoridade Senhor Da Assunção Que foi delegada Aqui Eu repreendo Em nome Do Senhor Jesus Cristo Eu repreendo Toda a obra Do inimigo Feita Para dar o laço Senhor Na vida Dos seus servos Seja agora Desfeita Pelo poder Do nome De Jesus Todo demônio Desavisado Todo espírito Maligno Toda Toda Laço De morte Todo laço Para que você Entre numa depressão Para que mexe Nos sentimentos Para que tire A sua alegria Tudo isso Agora é jogado No fogo Do inferno Em nome De Jesus Porque lá É que faz parte Esses sentimentos Mas agora Em nome De Jesus Eu determino O fruto Do Espírito Eu determino A santidade Eu determino O amor Eu determino A longanimidade Eu determino A paz Eu determino A alegria Eu determino Agora em nome De Jesus Assim como Davi Venceu aquele gigante Você sendo pequeno Você estando Aparentemente Sem arma Você estando Você estando Aparentemente Muito Muito mais Fraco Do que esse gigante Você vai Agora Em nome Do Senhor Dos exércitos Em nome De Jesus Levante a sua Cabeça Agora Levante a sua Cabeça Olha pra mim Aqui Em nome De Jesus Você vai Em nome De Jesus E nenhum mal E nenhum demônio E nenhuma porta Fechada Vai ficar Diante de você Existe uma porta Aberta Entre você E Deus Em nome Do Senhor Jesus Diz assim Eu vou Em nome Do Senhor Jesus Amém Amém Aleluia Que nós possamos Estar aqui No domingo No domingo Mais um culto De bênção Mais um culto De poder Mais um culto De unção Irmãos Convide as pessoas Irmãos Vamos tirar Vamos acabar Com as obras Do diabo Vamos tirar As pessoas Dessa tristeza Vamos tirar As pessoas Da dificuldade Vamos desenrolar A vida Dessas pessoas Que estão com a vida Enrolada Vamos alimentar Vamos dar O pão vivo O pão vivo Que a água viva Que vai fazer Com que essas pessoas Passam a ter Uma vida digna Em nome Nos lave E nos dê Uma nova vida Abra as portas Eu não me conformo Eu sou inconformado Com qualquer Situação Onde as pessoas Estejam tristes Acabadas Depressivas Não Eu não vou Eu não vou me conformar Não importa Então domingo Culto de bênção Nós estaremos aqui Em nome de Jesus Para louvar E bendizer O nosso Deus Amém Eleito e eleita Do Senhor Vão na bênção Quando vocês chegarem Em casa Vocês vão dizer Muito obrigado Obrigado Jesus Muito obrigado Jesus Muito obrigado Jesus Deus abençoe Amo vocês É possível É possível sim Ter uma vida De bênção É possível sim Servir a Deus É possível Ser cheio Do Espírito Santo Vão com Deus Vão na bênção E nós estaremos Aqui no domingo Às sete horas da noite Para mais um culto De bênção Amo vocês Povo de Deus Ovelhas do Senhor Nome de Jesus Amém Amém Amém